Jogos bem baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games E se você usar o cupom RADES você ainda ganha 5% de desconto na compra, então corre lá Olá, tudo bom? Eu sou o RADES e que estou com mais um vídeo E hoje vamos fazer um vídeo aqui de um bate-papo meio rápido Que eu decidi gravar esse vídeo porque é uma pergunta que eu recebo bastante aqui dos inscritos do canal Recebia bastante antigamente e agora algumas perguntas desse tipo voltou a aparecer E ela é por que diabos eu não gravo gameplays aqui Bem, eu acho que todo mundo que está aqui pelo menos sabe que eu não faço praticamente nenhum tipo de gameplay aqui no canal Dá para contar no dedo as gameplays que eu trouxe aqui já, as lives que eu trouxe no canal São exatamente pouquíssimas, raras exceções, dá vontade de fazer uma gameplay ou outra E eu vou explicar o porquê aqui neste vídeo para vocês Primeiro eu quero para vocês deixarem o seu like aqui embaixo rapidinho para poder dar aquela ajuda no vídeo Eu quero dar a dica de um jogo aqui mobile que eu estou muito viciado em jogar E sério, isso aqui não é uma propaganda Eu realmente estou viciado nesse joguinho aqui chamado Flyfe Legacy E por que eu estou viciado nesse jogo? Flyfe, como alguns devem conhecer, é um MMO bem antigo que eu praticamente joguei a minha adolescência inteira E agora o meu clã lá da guild lá do Flyfe Veio e começou a jogar esse jogo mobile e agora eu estou no vício jogando também Então eu queria chamar vocês simplesmente para poder dar uma populada lá no servidor Ele é um jogo de RPG parecido com o Lineage que lançou agora mobile também Ele tem microtransações, mas não é aquele jogaço, pain to win e tal Dá para você jogar de boa sem pagar nada E o servidor que eu estou jogando é o Virgem, ok? Então se vocês forem jogar, criar conta aí, é o servidor brasileiro Virgem o nome Então eu já chamava vocês aí se quiserem jogar o Flyfe Legacy E quiser se distrair jogando algum jogo mobile Enfim, agora vamos aqui para o assunto do vídeo Que são sobre as gameplays e por que eu não trago elas aqui no canal Ok, primeiro a gente pode começar lá pelos primórdios do canal Que se você for ver o primeiro vídeo do canal que tinha um microfone e um áudio horrível Ele já era o canal de dica Nunca comecei fazendo nenhum tipo de gameplay, né? Eu me inspirei muito no youtuber chamado Felipe Ramos É o cara que eu gostava muito, até hoje eu gosto Só que ele posta muito poucos vídeos Que o foco dele é fazer vídeos de dicas Consequentemente, eu acabei modificando um pouco o canal Além de vídeos de dicas, eu trago reviews e sugestões sobre jogos E algumas listas e etc Mas o foco inicial era esse Não trazer gameplays no canal Por que eu pensava isso? Porque gameplays já está muito saturado no YouTube Então eu queria fazer um conteúdo de jogos Mas que de alguma forma fosse um pouco diferente E não fosse a mesma coisa que todo mundo já faz Que é gameplay Então eu nunca pensei em trazer gameplays no canal Desde a sua criação Como eu disse, gameplays são raras exceções Que eu trago aqui no canal Às vezes eu trago vídeo do meu filho jogando Dark Souls Ou mostrando algum jogo bem interessante Mas são raríssimas Esse é o primeiro motivo O motivo de eu ter criado o canal E nunca, desde o seu início Eu não pensava em fazer gameplays O segundo grande motivo está atrelado ao meu gosto pessoal O meu canal aqui é muito reflexo Do tipo de vídeo que eu consumo no YouTube E eu particularmente não consumo Quase nenhum tipo de canal de gameplay Eu fico enjoado rápido de ver vídeo dos outros jogando A não ser que seja um jogo tipo Mario Odyssey Que saiu aí Eu não tenho um console Não tenho condição de comprar Eu acabei assistindo gameplay E olha que eu não quis ir lá pelo YouTube Mas eu assisti algumas gameplays Algumas lives Só para poder ter aquele gostinho do jogo E futuramente, quem sabe Eu vou poder jogá-lo Eu vou poder jogar Porque eu comprei no Switch Mas aí fica para outro vídeo Enfim Então o tipo de conteúdo que eu consumo É o reflexo basicamente do meu canal Eu gosto de consumir vídeos de teorias Vídeos de dicas Algumas listas Algumas pessoas falando sobre jogos Então são os tipos de canais que eu gosto mais Canais que contam histórias, por exemplo E é esse tipo aí de vídeo que eu consumo bastante Então eu acabo fazendo disso, né Do meu gosto Um reflexo no gosto do meu canal Eu acho que isso aí é muita gente que faz Eu não sei se é Mas pelo menos eu sou assim Lives também Eu não tenho muito hábito de consumir conteúdos ao vivo Raras exceções também Às vezes aparece lá Ou algum amigo está fazendo uma live Eu entro lá, bato um papo Mas eu também não sou aquele tipo de pessoa Que aguenta ficar até o final de uma live Tem muita gente aqui no canal Que quando eu faço fica do início até o fim Vocês são verdadeiros guerreiros Eu não consigo fazer isso Por mais que eu goste muito do youtuber Eu não consigo Não é o meu tipo de perfil E o terceiro motivo aqui Está trilado ao próprio YouTube Mas isso é uma coisa um pouco mais recente, né Podemos dizer assim Porque o YouTube agora Ele simplesmente boicota canais de lives e gameplays Você vai ver esses canais Estão acabando sendo massacrados pelo YouTube Eles são esmagados O YouTube caga para as pessoas que fazem gameplays e lives Aqui na plataforma O próprio David Jones é um exemplo disso O cara fazia muita gameplay E no vídeo recente dele Ele falou que o canal dele Tipo, cresceu muito Quando ele parou de fazer gameplay Então é uma prova aí Que o YouTube não liga mais para gameplays, né E também isso acaba fazendo Eu, que já não faço gameplay Nem pensar em fazer gameplays às vezes Lives Muita gente estava acompanhando lives de Bloodborne Do Kwon aqui no canal E eu simplesmente parei Porque realmente As views começam a cair nos vídeos, cara Eu comecei a fazer live As views começaram a dar uma caída Aí eu parei Agora já recuperou de novo Então é por isso que eu não tenho feito mais lives Aqui no canal Mas, né Eu vou começar a fazer lives Principalmente para a galera que veio para o canal Por causa do Dark Souls Muita gente me pede detonado Lives de Dark Souls Bloodborne Eu vou começar a fazer tudo na Twitch, ó Rádio oficial Meu link na Twitch Aí você segue lá Que eu vou começar a fazer Dark Souls Remaster Vai ser tudo lá, cara Tudo lá A galera que está querendo Dark Souls Remaster aí Vai só rolar na Twitch, ok? E explicando mais ou menos O que acontece com o gameplay no YouTube, né Você tem um canal Você posta uma gameplay de 25 minutos, por exemplo Não é um tamanho muito grande Tem gente que posta mais Mas como que é o YouTube hoje em dia? Se você posta um vídeo de 25 minutos A maioria das pessoas não assistem até o final São raras pessoas Eu também sou assim Eu quando vou ver um vídeo de gameplay Que às vezes eu quero saber como é um jogo Eu entro no vídeo de gameplay de algum canal Eu vejo lá um pouquinho 10 minutos do jogo Falo, legal Vou comprar esse jogo Legal Não vou comprar esse jogo Não gostei muito, não Acabou É assim que eu consumo gameplays Muita gente faz isso Muita gente vai Ver ali o primeiro momento do vídeo 10 minutos do vídeo 5 minutos do vídeo E fecha Ou seja, o YouTube entende que as pessoas De 25, meia hora de vídeo Assistiram apenas 5 minutos Então esse vídeo Ele não teve uma retenção boa Logo o YouTube fala Nah, esse vídeo aí eu não vou recomendar pra ninguém E simplesmente ferra o canal Então é basicamente isso Por isso que Hoje em dia no YouTube Se você faz vídeos muito longos O seu crescimento é mais complicado Você consegue crescer de boa Mas o seu crescimento ainda é mais complicado Então eu prefiro adotar esse formato de vídeo Que eu já adotava desde o início E manter ele do mesmo jeito E não trazer detonados Ou gameplays e lives do tipo É muito complicado essa questão toda do YouTube Essa questão de plataforma Você tem que testar as coisas Você tem que ver se vai dar certo Se não vai dar certo Se vai funcionar E ainda tem que se preocupar Com o negócio de retenção Porque se essa retenção for ruim Seus próximos vídeos São todos prejudicados É muito complicado Então esse é o motivo aí De eu não trazer gameplays no YouTube E nem tô trazendo mais lives Como eu já não trazei muita live Mas eu não tô trazendo mais lives Com raras exceções que eu trouxe aí Do Dark Souls Remaster Mas que as próximas lives do Dark Souls Quando eu lançar principalmente E de outros jogos Vão ser todas na Twitch Inclusive tá tendo até papo aí Que o YouTube tá boicotando a Twitch No caso do Cauê Moura Não sei se vocês já estão sabendo Mas é real o bagulho Tá muito estranho É muita doideira Mas essa daí é A minha opinião E o motivo que meu canal Não tem nenhuma gameplay Então era isso daí Que eu queria falar no vídeo Se você quiser ainda receber As notificações dos vídeos Em tempo real Baixe o aplicativo O primeiro link aqui na descrição Até o próximo vídeo Tchau